olá pessoal você acompanha nosso canal no youtube eletrônica e telecomunicações em casa estou aqui para fazer mais um vídeo né depois de algum tempo é eu montei o meu mini sistema de energia solar fiz o painel e vou mostrar para vocês como ficou e o que está faltando né por enquanto eu estava alimentando ali a tv e o receptor satélite com ele e eu tenho feito alguns testes de autonomia com duas três baterias dias nublados dias chuvosos desenhei a topologia do meu sistema ali tinha a antiga topologia né porque essa daí está um pouco diferente do que eu desenhei ali eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu fiz alguns cálculos é perdeu o foco aí então eu tinha feito a seguinte topologia nos primeiros testes que eu tinha feito foi da seguinte maneira eu coloquei um painel 150 watts é o painel que eu tenho lá em cima do telhado um desjuntor ligando aqui no controlador de carga do controlador de carga vai o banco de baterias foi a o primeiro teste que eu fiz e o inversor ligar ligando o receptor e o televisor então fiz aqui algumas anotações básicas eu fiz o primeiro teste de 19 do 2 dia 20 do 2 a eu fiz outro teste 21 do 2 eu fiz outro teste eu não vou ler aqui porque é o resultado dos meus testes né é dia 22 do 2 e hoje dia 27 do 2 eu fiz outro teste agora com cinco baterias coisa que eu ainda não tinha feito eu anoto as condições climáticas a quanto que tá tendo de consumo de corrente tinha feito uns vídeos mandando no grupo né lá no nosso grupo no whatsapp é mostrando e já vou dizer será que a vou responder uma pergunta será que eu abandonei o brf não abandonei não pessoal é que eu tava sem telefone para gravar o meu telefone tá com a memória cheia eu tô sem o notebook vocês podem ver aqui que meu notebook ficava que eu tô sem o notebook ele queimou então às vezes eu dependo do telefone da minha esposa para mim gravar gravar é eu ainda não fiz o meu telefone para mim escolher algumas coisas tem algumas coisas que eu preciso salvar tá no meu telefone então se der qualquer coisa errada eu perco é vídeos de curso entre outras coisas aí por isso que eu é às vezes não tenho feito vídeo aí eu fiz peguei a fruteira pintei ela de preto é passei uma mão de tinta ela era branca passei só mão de tinta né soldei aqui uns pedacinhos de trilho de alumínio para fazer aqui o suporte da bateria fiz as conexão das baterias aqui a tomada das baterias indo pro sistema para alimentar o sistema e aqui vindo do painel solar lá fora e essa chave aqui alimenta essa tomada de 12 volts eu deixei essa tomada eu penso em colocar a para o sistema de emergência tomadas por exemplo aqui em cima aqui ó eu penso colocar uma lâmpada de emergência aqui para o dia que tiver acabar a energia geralmente esse painel esse vai ficar nesse canto aqui ó então dia que tiver chovendo aí eu vou e puxo um ramal para aqui vou colocar em cima da porta dos quartos então eu vou poder puxar ramais aqui eu coloquei ligar direto na bateria né eu fiz um jumper ligando aqui ó da entrada da bateria no disjuntor da tomada e da entrada da bateria jogando direto na lâmpada então aqui é uma lâmpada de 12 volts 12 volts 12 watts desculpe é 12 volts por 12 watts se eu não me engano 10 watts desculpe 12 volts 10 watts então ela não passa pelo controlador de carga eu deixei a saída load livre porque dá para fazer automação com ela com a saída load deixa eu colocar uma pausa ali pessoal é então eu deixei a saída load livre a única coisa que eu interliguei junto foi aqui ó esse disjuntor aqui é repare todos os meus disjuntores são para corrente alternada a minha tensão é mínima é e era o que eu tinha em mãos então eu já seja eu vou justificar que isso aqui não é o correto eu tinha que fazer adaptação para colocar aqui os disjuntores aprender eles aí eu tinha que fazer adaptação mas ficou firme painel ficou firme não ficou aqui vem do painel deixa eu ligar aqui ó aí atenção que eu tenho nas baterias agora 12.6 aí aqui liga o painel que vem do painel desjuntor então aqui liga a tomada 12 volts vou colocar o multímetro ali para vocês verem e aqui liga a lâmpada como eu tinha falado a única coisa que eu liguei junto foi aqui ó o aliás aqui é o controlador de carga então aqui eu desligo o controlador de carga e deixei ele ligado eu desligo o controlador de carga aqui eu deixei ele ligado a única coisa que liga junto com ele é a única coisa que liga junto com ele é o disjuntor que liga o inversor vou ligar aqui ó vou acender o led se eu desligar aqui ó se eu desligar aqui eu desligo o controlador de carga então vem aqui do painel para o controlador do painel aqui e na saída que tem um um ramalzinho jumper que vai para o disjuntor que liga que alimenta ali o inversor então vou ligar de novo aí liguei tensão das baterias desligar a saída load aqui e ligar o painel de novo para continuar carregando que eu tava usando o sistema então pessoal é ficou um pouco organizado né melhorou porque tava fio para tudo que é lado e dá para quebrar o galho vou colocar uma pausa e vou ligar aqui para vocês verem a tv e o receptor da parabólica na saída aqui vou ligar só por um instante eu tinha até desligado o sistema eu tava até contando ali a autonomia do sistema como o tempo nublou eu tirei o receptor e a tv do inversor e estou deixando a bateria pegar mais uma carga vou colocar uma pausa aqui vou ligar a tv e o receptor aí então eu coloquei aqui o multímetro deixei o controlador de carga ligado desliguei o painel porque senão aqui na saída a tomada vai mostrar a tensão que tá vindo do painel tá ali o multímetro nós vamos ligar aqui ó tomada 12 volts DC 12 volts DC e a tensão da bateria 12.7 aqui com 12.6 dá nessa leve variada aí vou desligar aqui a tomada vou ligar novamente o painel aí tá carregando e se eu ligar aqui agora por exemplo vai mostrar a mesma tensão que tá vindo do painel aí desligar a tomada desligar o multímetro nós vamos ligar aqui deixa eu ver tomada do receptor ah tá antes eu vou ligar aqui o inversor deixa ele estabilizar né ligar ali deixa ele estabilizar aí então tá ligado a tomada do tv e a tomada do receptor repare aí que tá dando boot nós vamos esperar retornar ali aí a tensão cai para 12.4 se eu desligar o painel por exemplo a tensão vai cair para aí 12.2 12.2 12.3 volts vamos ligar aqui o painel de novo deixar carregando está terminando de ligar ali nós vamos mostrar ele Pronto, iniciou TV e o receptor ligado aqui no nosso banco de baterias A TV e o receptor consomem, eu fiz os cálculos ali, anotei Fiz a ligação aí, eu fiz alguns vídeos rápidos pra colocar no grupo Alguns deles eu coloquei até nos shorts aí do YouTube Mostrando justamente alguns testes que eu tenho feito aqui Tá consumindo a televisão e o receptor da parabólica É um consumo de 5 amperes Então tá aí, vamos desligar aqui Ligar novamente Vai reiniciar o processo aí de novo É isso aí pessoal, o testozinho pra vocês verem O bacana é que tem as rodinhas, aqui serve de suporte pra colocar outras baterias A minha ideia é colocar duas baterias ou três de 70 ampere estacionária E dois painéis de 150, eu já tenho um de 60 watts Mais outro de 60 e dois de 100 Por que que eu não penso em esperar, juntar, colocar de 270, de 330, 350, 420 Por que se não a tensão que eu vou entrar aqui vai ser muito alta E ela não pode passar de 12 volts Por que se não eu não vou conseguir A potência máxima E minha potência vai ser desperdiçada Já que o meu controlador é um PWM Eu comprei Uma pergunta idiota Adultos, jogam isso É um dos maiores videogames do mundo Deixa eu colocar a multi aqui Eu comprei esse outro inversor E Quando eu tiver condições de montar o meu sistema Em 24 volts Esse daqui é de 500 watts TSM Onda senoidal pura 500 de pico Acredito que seja 500 de pico Tem que ver aí Fazer os testes direitinho Fazer os cálculos e ver Bom Mas quando eu for fazer Um sistema fixo Por que aqui está portátil Usei fio rígido Isso aqui são sobras de fio Esse painel aqui É um pedaço de compressado Compensado Compressado Isso aqui é só um pedaço de fio rígido Que eu descasquei Coloquei Como tem diferença nos tamanhos Das chaves Duas são de 6A E duas de 10 Então eu só travei aqui Para ficar firme Então eu passei aqui dentro Para ficar bem firme Bem fixo mesmo E deu certo aí Está indo bem Como eu disse A lâmpada Ela é independente Eu posso desligar tudo aqui Aí desliguei Aí desliguei A tomada Desliguei o painel Desliguei O controlador E Como a lâmpada Está direto na bateria Nós temos Iluminação Ligar de novo Aqui o controlador Banco de bateria Opa Eu até deixei ligar direto ali Legal não Mas Já foi E agora eu vou ligar o painel Assim você liga Nunca liga o painel Antes Do Controlador de carga No banco de bateria Para não ter perigo De danificar o controlador Então Aí novamente Vamos iniciar a recarga E novamente Deixa eu desligar aqui Aí Como Estava com a lâmpada ligada Então Acaba aumentando o consumo A tensão cai Então pessoal Depois vou fazer um teste Com essa criança aqui Vou contar uma coisa Que eu Observei Até mandei lá no grupo Depois eu lembrei De tirar A Atenção RMS Fiz a medição No celoscópio Da onda senoidal E eu esqueci Aí estava dando 352 volts De pico a pico Então por que ela está Com tanto medo? Será que meu pai vai me levar agora? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou simples Ah Vou mostrar só uma coisa Que eu estou em andamento aqui É para completar Essa etapa Né Essa etapa Falta só mais uma coisa Aqui no painel Que é um Voltímetro E batímetro É DC E O voltímetro Vatímetro Amperímetro AC Então vou colocar aqui embaixo Já está em andamento Deixa eu só Mostrar para vocês aqui Então Aí já está em andamento Eu tenho um voltímetro Descer ali Essa aqui é a etapa C E Opa Descer Deixa eu só Ah pessoal Está aí É A única coisa Que está faltando Né Para Completar o nosso Painelzinho aqui Já quebra um galho E tanto Em caso de falta De energia Deixa eu colocar Um chique Já quebra um galho E tanto Com duas baterias Com o tempo Nublado Usando a placa De 50 watts Eu consegui manter A televisão E o receptor Ligado Duas horas Com três baterias Desculpa Essas três baterias Aqui Aí eu coloquei A bateria mais velha Que eu tenho Essa daqui Foi eu que eu recuperei Eu abri ela Que eu selei Normalmente Coloquei Um pouco De solução E Essa daqui É a mais nova Que eu tenho Essas três baterias Aqui A Prolif Eu ganhei elas Do Do ano Da Lan House Essa daqui Eu ganhei ela Estava fora Do No Break E Duas Essas duas Aqui Estava dentro Do No Break Né Já estava Com meia vida Ele tem um tempo Lá Que ele tem que Marcar as etiquetas Ele me explicou Ele tem que trocar Elas Por Norma Lá Então pessoal Tá aí o meu Minisistema Eu não coloquei Aqui O Nem o Vatímetro Nem a Desculpa Nem o Amperímetro Nem medindo a corrente E nem Fazendo um teste Mais completo Pro vídeo Também não ficar Muito longo A minha ideia É só mostrar pra vocês Aqui o Parafusei Coloquei as arruelas Entrada da placa E Acredito Deu pra vocês Ver bem Tem aí o meu Sisteminha Simples E Eficiente Não atende Em todos Os requisitos Como eu disse Eu quero ampliar Na forma base Com algumas baterias E algumas placas Para Colocar o roteador Colocar a TV Do quarto E Passar as lâmpadas Como eu disse Colocar lâmpadas de 12V E usar o sistema E usar o sistema direto Porque aqui é um sistema Auxiliar Acabou a energia Da concessionária Eu tenho alguma coisa Eu tenho algum recurso Se por acaso No final de semana Eu tiver em casa Eu utilizo o sistema Como forma de economia Dia de semana Geralmente Eu não tenho tempo Para mexer com essas coisas Mas no final de semana Eu posso usar o sisteminha Fazer teste Fazer meus testes ali Enfim Agora eu quero montar um sistema O próximo que eu vou montar Vai ser bem dimensionado Já vai ser calculado Dimensionado Com relacionamento Entre Banco de bateria Quantidade de painel E controlador adequado Os disjuntores vão ser DC Para a parte DC E disjuntor AC Para a parte AC O Vatímetro vai ser No modelo de painel Para colocar em painel Então vai Ser um sisteminha Um pouco mais complexo Mais completo E vai demorar um pouco Mais de tempo Como eu disse Eu não abandonei o RF Daqui um dia Eu vou voltar a fazer teste Fazer meus vídeos Terminar os vídeos De comparação Do Nosso Amplificador ali É que eu Tive que parar os testes Eu até arrumei Os split E Chave 22 KHz Eu arrumei Os equipamentos De visor Para a gente fazer Alguns testes Depois Com o tempo Vou fazer alguns testes Eu peço vocês Desculpa aí Pelo vídeo longo E também Por não estar conseguindo Manter uma frequência Exata de vídeos No final do ano Foi um pouco turbulento Como vocês sabem Chuveu muito Aqui em Minas Gerais E indiretamente Eu também Fui afetado Pela chuva Graças a Deus A minha casa Está bem A minha família Está bem Mas O meu trabalho Depende das condições Climáticas Eu não trabalho Com eletrônico Eu pego manutenções Por exemplo Eu estou com Uma potência Aqui Estou fazendo manutenção Numa potência Fiz manutenção Numa 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 Carregador de bateria De vez em quando Eu faço Algumas manutenções Mas é Só uma forma De renda extra Não é a minha Renda principal Na minha renda principal Eu dependo Das condições climáticas E acaba que eu fui afetado Aquilo me deixou Um pouco Triste Desanimado E eu acabei Não fazendo vídeos No final do ano Nem no Natal Nem no ano novo Como vocês repararam No mais Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês Tenham assistido Até o final Se você assistiu Não esqueça De compartilhar Nossos vídeos Deixar o seu joinha Deixe o seu comentário Na medida do possível Eu estarei respondendo Se eu não responder É porque eu não vi O teu comentário As vezes o Youtube Me mostra a notificação Quando eu vou Por exemplo Lá no Gerenciador de vídeos Aí quando eu vou ver Tem vezes que a pergunta Já está lá Dois meses Ou coisa do tipo Mas é isso aí pessoal Um abraço E até o próximo vídeo Tem a TV E o receptor ligado No nosso sisteminha Você conversou com a vítima Uma hora antes Eu vim A casa E a TV É que a gente tem a ver